Olá povo abençoado do Brasil, eu quero dar um alerta aqui a meus irmãos evangélicos porque ninguém é obrigado a conhecer e a entender como é que se elege um deputado federal e um deputado estadual. Você sabia que você pode votar em um irmão e acabar elegendo um corrupto, um ímpio, um cara que é contra seus princípios? Eu vou te explicar, o voto de deputado federal e deputado estadual é o voto da representação social e os deputados são eleitos pelo quociente eleitoral, não é apenas pelo seu voto, é o conjunto de votos que o seu partido ou a sua coligação tem e onde ele está colocado. Então preste bastante atenção. Se você vota em um irmão aí da igreja que não tem possibilidade nenhuma de ganhar, e você sabe, você percebe, o cara vai ter mil votos, 500 votos, 2 mil votos, ele vai ajudar a eleger um ímpio, mas ele não vai ser eleito. Então, eu queria pedir ao povo evangélico, hoje em todo o Brasil, em todos os estados, nós temos gente que tem possibilidade de ser deputado federal e deputado estadual. Não jogue teu voto fora, votando em irmão porque é teu amigo, porque é da tua igreja, mas não tem chance nenhuma de ganhar. Você vai acabar elegendo um ímpio, que é contra seus valores. Acorda, povo de Deus. O voto não é só da pessoa. Se a pessoa não tem condição de se eleger, o voto dele vai ajudar a eleger outro. Então, meus irmãos em Cristo, o voto de deputado federal e deputado estadual é onde vão se fazer as leis que vão governar o país e os estados. É muito importante, é inegociável esse voto. Não dê esse voto pra ninguém que não tenha suas convicções, crenças e valores. Fica aqui o meu alerta ao povo de Deus. Cuidado pra você não votar em gente que não vai chegar lá. Preste atenção e veja aqueles que têm possibilidade de serem deputados federais e deputados estaduais. Ok? Esse voto aqui é muito importante. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil.